Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô aqui ó com o dono da festa aí, vocês vão ver logo depois da vinheta uma cacetada de carro aí que esse rapaz aqui fez e vai mostrar aí pra vocês. Zé Caio, tem um tempinho já que você vai esquecer esse negócio, né? Também desde 2007, é assim, eu nasci dentro de oficina, né? Então tem muita coisa boa pra você conferir aí, beleza? Então logo após a vinheta fica de olho, já se inscreva e senta o dedão no like aí pra fortalecer, beleza? Puxa a vinheta, falou! Vou mostrar pra vocês aqui um passatinho que realmente tá espetacular, era do Zé Caio e ele passou. Zé Caio e aí? Fala galera, beleza? Tranquilão e aí vamos ver o que que é que você mandou nesse carro, o que que é que foi feito antes de você até tá finalizado e você passar ele. É quando ele é meu, a gente usava o Trotoballi nele, né? O dono usa coletor de Kombi e antigamente era 1.9 e hoje tá com outra configuração. Mas o carrinho é esse aí, a única coisa que mudou aí foi essa parte da alimentação e da injeção, né? Mas o restante continua tudo com o nosso toque aí ainda. Esse aí você pegou o original? Original de tudo, né? Original sim, era a placa preta e minha esposa, vamos fazer um negócio bacana. Então você já pegou ele assim, num estado bacana, era a placa preta, bem cuidado pra caramba, né? Todo original, não faltando nada. Aí eu falei, não, eu quero um carro diferenciado. Esse aí ficou top mesmo. Muntei freio a disco nas quatro rodas, interior a gente fez, comprei uns bancos RECARO. Vou mostrar lá pra galera também. Muntei ele todo no SWED e tá aí. Antigamente eu usava uma MFM, um Mustangzinho, aí eu boto o dono, hoje boto o DVD. Mas era bem legal, nem a cara do carro mesmo de época. Tá certo. Mas pra quem não conhece, o ZK trabalha com estética automotiva do que você pensar, de ponta a ponta. Agora a pergunta é a seguinte também, né ZK? Você mexe com estética em geral, vai dar um pulinho pra performance ou vai manter mesmo na sua linha? Cara, a gente tá querendo pegar um pouco, né? Alguns projetos que a gente pega aí que tem que trabalhar performance, eu tenho uns parceiros que a gente trabalha junto. Que atende pra você tranquilo. É, dá pra ver. Um amigo que me ajudou, o Piu Piu na época. O bicho fez o trabalho aí. Pois é, rapaziada, então vocês já estão conferindo os carros. Esses carros que a gente tá mostrando aqui são todos os trabalhos do ZK. Infelizmente, alguns não ficaram prontos, né ZK? Você falou que, cara, eu mesmo me amarrei no trabalho dele. Na primeira, eu vou botar o vídeo aqui pra vocês, tá aí. O primeiro vídeo que eu fiz aqui do ZK, eu não o conhecia, não sabia, mas já tinha me amarrado. Conheci o Galpão 17, mas já tinha me amarrado no trabalho do cara. Os carros realmente ficaram muito bem feitos. Vocês estão vendo aí, né? Então, te convido pra você ir lá ver os outros projetos lá em casa. Aí, ó. Tá ao vivo, tá gravado, não tem como fugir. ZK, tá firme. Você me dá uma data que você vai estar mais tranquilo, porque eu sei que a gente ainda é pipocano. Graças a Deus. Vou esperar você me falar a data, hein? Eu não vou ficar tiquitucando, não. Porque por mim, eu saia daqui com esse caboclo lá dos outros carros. Valeu, ZK. Obrigado mais uma vez, ZK. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Parceria forte aqui. Tamo junto. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui esse passatão aí. Valeu, galera. Valeu. Rapaziada, curte só esse polo aqui. Vou mostrar pra vocês. O trabalho que foi feito nele, a estética, essa aqui. Beleza, olha as rodinhas como é que estão. O ZK vai mostrar pra gente aqui, foi feito um trabalho bacana ali no porta-malas. Vamos dar uma olhadinha. E aí, ZK, o que foi que se aprontou aqui nesse polo aqui atrás ali na... Esse aí a gente fez um trabalho de porta-malas, né? É, suspensão headline e instalamos bancos de Mercedes aqui nele. Cara, eu tô vendo, é, o bancão eu não tinha reparado, bicho. Nem parece a adaptação. Vamos lá dar uma olhadinha naquele porta-malas ali pra ver o que tem nesse negócio. Olha só, rapaziada. E aí, ele já botou emblemazão aqui, ó. Acredita pra salvar meu moleque, velho. O que foi? É, velhinho, calinho. Tá, Zé. Elevador, eu dou um elevador. Ficou show demais, hein? Elevador abriu, velho. Sonzinho. E ele entrou no elevador, ele só que tropeçou no... Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri